Canal Brega Exclusivo Esse assunto eu sou bom, essa noite foi bem longa Outro dia de manhã, ela falou que me ama Pra quem falou, que não era de se apegar Tudo que no seu sistema fez você se apaixonar Papo Iremício da Piranha Papo Iremício da Piranha Papo Iremício da Piranha Papo Iremício da Piranha Ela falou que era foda, nunca gamou em ninguém Não sabe que eu sou bandido e agora é malefé Uma noite diferente, foi pancada a noite toda Quem falou que não gamava, a danada ficou louca Todo dia ela me liga, querendo fazer de novo Porque sabe que eu sou foda, comigo bagulha todo Esse assunto eu sou bom, essa noite foi bem longa Outro dia de manhã, ela falou que me ama Pra quem falou, que não era de se apegar Tudo que no seu sistema fez você se apaixonar Wt na base, tá tipo bala perdida Outro dia de manhã, ela falou que não era de se apegar Outro dia de manhã, ela falou que não era de se apegar